só pra avisar que eu estou em tempo integral oi filho mamãe já tá indo, tá bom? já já volto gente, tô tentando postar o vídeo tem mais horas meu Deus, o Instagram tá me provando mas paciência nós temos vai dar tudo certo até amanhã esse vídeo tá postado porque eu passei o dia ontem fazendo deixa ele atender meu bebê tchau gente mas vai valer a pena você quer aguardar, interagir absorver todo o conteúdo vai valer a pena porque eu gastei a tarde toda ontem, toda, toda, toda e nada vai parar mamãe tá indo, tá bom? já volto quer que a mamãe fique bem aqui assistindo desenho com você é? oi minha princesa tem nome e eu apresento a vocês ai não pessoal meu pai passou e pegou o seu filho pra passear e olha aqui quem aconteceu oi princesa de mamãe a mamãe ama demais oi 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 lembra? Ai, que linda! Ai, minha doutora... Deixa eu contar uma coisa. Quando eu abro a porta da minha casa, é pra contar bênção. E vocês lembram, né, lá da Azevo? Pois é, meu marido só usa a camisa da Azevo. Representa a Azevo com muito orgulho. Indico pra vocês com muito orgulho. Mas Deus tinha marcado aquela leve passagem nossa lá pra me presentear. E a doutora Sara, que é nutricionista, a partir de hoje vai cuidar de mim. E eu até mandei assim, sério? Que você vai cuidar de mim? E ela disse, sério? Vou marcar semana que vem pra ir na sua casa e fazer avaliação? Gente, eu tô como quem sonha. E agora ela vai vir. Eu vou mostrar tudo pra vocês, até de jaleca. Até de jaleca ela tá pegando. Vou deixar o Instagram dela, pra vocês acompanharem tudo, como será a minha alimentação. Porque eu quero aprender umas coisas novas, eu sou bastante cuidadosa. Eu preciso testemunhar pra vocês essas horas todas que eu assumir, foi por ela. Doutora Sara, nutricionista. Olha como é linda, gente. Que esse jaleca vai me atender aqui em casa. Agora, a partir de hoje, né, doutora? Sim, vamos fazer acompanhamento nutricional. Fizemos toda a avaliação corporal da Luana. Tô até bem. Tá, tá até bem. Vou ficar melhor agora. Vocês vão ver, gente. Vamos fazer a evolução dela, ver como que ela vai se adaptar ao plano. Só sucesso. Aí agora vocês fazem um favor. Só seguir a minha doutora. Aí vocês vão encher ela de carinho, porque eu disse, eu sei que vocês entendem. Você que é de Goiânia, pode marcar com ela a sua avaliação. Pode ser cuidada por ela, que eu vou mostrar a minha evolução. Aí vocês vão ficar apaixonada mais ainda nela, como eu também estou. E eu tô muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer a ela. Ela ficou aquele encontro na Zewa, assim, eu fico até emocionada. Na verdade, eu fiquei quietinha aqui, só vendo ela com os aparelhos, medindo, e eu vou fazer a minha doutora, Sara. Olha, tá aqui a Esther. Vai cuidar da gente. Só que ela não quer cuidar só da gente. Ela quer cuidar de vocês que me acompanham, porque ela também atende, ela atende online, né, doutora? Isso. Fala aí. No ano inteiro, tem paciente até de outros países também. Olha aí, gente. A gente já atende o fuso horário, de noite, se eu preciso, não tem problema. Olha, é uma cidade única. Então, vocês também agora, além de seguir com muito carinho, vocês já podem chamá-los, se você tem alguma dúvida na área da saúde, a sua alimentação, como você pode melhorar, que é o meu caso, eu quero melhorar o que eu já faço. E aí, Deus sabendo dessa importância que eu dou nessa área, né, doutora? Porque a importância que você dá, Deus vai colocar as pessoas específicas na sua vida. Então, e Deus colocou a Sarah, eu tô feliz, muito feliz, emocionada, porque é uma oportunidade única, acabei de escrever isso pra vocês, uma oportunidade que ela está me dando e que Deus está me dando através dela. Então, eu vou comprar. Gente, é isso, já já eu vou no mercado. Comprar alguns ingredientes novos, que vocês oram por aqui na minha alimentação, e eu vou compartilhando com vocês. Isso. Né? E lembrando que eu tô super feliz, a doutora falou, que já tem seguidora minha, que já foi, antes mesmo de eu receber esse atendimento, eu quero agradecer e mandar um beijo pra você, que já entendeu que isso, essa oportunidade não é só pra mim, é pra vocês também. Por isso, né doutora, esse é o mais importante, se você sentir que a oportunidade não é só pra mim, porque se vocês seguem, se vocês me acompanham, é porque tem que ter algo recíproco pra vocês, tem que ter algo que vai abençoar vocês, e isso aqui, graças a Deus, eu tenho pra dividir e compartilhar com vocês, por isso que eu falo. Siga a doutora, agradeça ela por mim. Obrigada doutora, eu fico sem palavras, sério.